Correr, pedalar, andar, se exercitar. Com a proximidade do verão, todo mundo quer ficar em forma. Mas muitas pessoas pensam nas curvas e nos músculos e se esquecem do básico, a hidratação. É o caso de Renato. A falta d'água derrubou o professor de educação física. Foi na academia, estava dando aula e sentia uma dor nas costas, achava que era coluna e não. Depois ela começou a se apertar um pouco mais, quanto mais passava ela ia aumentando. E era uma dor meio que insuportável, vamos dizer assim. A falta de líquido e a má alimentação provocaram no professor o cálculo renal ou pedras nos rins. A doença é causada pela cristalização de sais minerais presentes na urina. Um problema comum que atinge cerca de 12% dos brasileiros. De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, durante o verão, a incidência de cálculo renal é 20% maior. Isso porque durante o calor, a quantidade de água que consumimos não é suficiente para suprir a quantidade de líquido que perdemos durante a transpiração. Para quem faz atividade física regularmente, essa preocupação tem de ser ainda maior. Ó, e é possível manter o equilíbrio, ingestão e transpiração? Levamos este nefrologista até a praia de Camburi para falar um pouco sobre essa doença chata e dolorosa. Ricardo foi o primeiro paciente. Ele, por exemplo, que já tem um irmão que teve o cálculo renal, a probabilidade dele ter é muito maior do que a população em geral. É importante ele já, desde agora, fazer isso que ele estava fazendo, tomar muita água. Toma, assim, coisa de 10, 11 copos de água por dia, mais ou menos. Dá um litro e meio, quase dois litros de água. Está na média, doutor? É, o ideal é acima de 15 copos de água, para você ingerir sempre mais do que, principalmente agora no verão, ingerir sempre mais do que dois litros por dia. E o bom é o controle da urina. A urina, procurar deixar ela sempre branquinha. Ela começou a ficar amarela, é um sinal que está faltando água no corpo. Então, você toma água para ela clarear a urina. Mas uma boa alimentação também pode ajudar. Diminuir a ingesta de sal, evitar refrigerantes, sempre procurar saber se o refrigerante tem muito sal. E, às vezes, alguns refrigerantes não têm açúcar, mas têm muito sal. O sal é um dos que auxilia na formação da pedra. Evitar diminuir a ingestão de carne vermelha e, todo dia, tomar um copo de suco de limão. A incidência de cálculo é mais comum em homens. Mas as mulheres também têm sofrido com as cólicas renais. Eu já tive, meu pai tem e, depois, sou meu costume da água. Que agora não fico mais e nunca mais eu tive. Água e chá. A probabilidade dela voltar a fazer outro cálculo renal depois dos cinco anos é muito grande. Quem já teve, não quer ter de novo. E, para evitar as pedras, garrafa na mão e uma ideia na cabeça. A garrafinha d'água não sai da mão nem da boca, né? Agora ela está aqui o tempo todo e não dispenso ela, não. Você pega no pé dos seus alunos também? Agora eu tenho que pegar no pé de todo mundo, né? Porque depois que acontece com a gente, a gente não quer que acontece com ninguém. Tchau, tchau.